Oi bonitas, tudo bom com vocês meus amores? Eu sou Suelen Sartorato e hoje nós vamos falar a respeito dos batons líquido mate da Mary Kay A linha Et Play, que na verdade tinha um saído de linha, mas graças ao bom Deus voltado Então continua conferindo pra você saber o que eu achei a respeito desses batons Vamos começar falando então a respeito da embalagem do produto, né? A apresentação do produto O legal dessa linha, na verdade era uma linha mais pra adolescente, enfim E aí eles fizeram uma pegada mais jovem, uma pegada mais cool Mas é bacana porque eles conseguiram fazer uma embalagem toda transparente Então a cor que está aqui é a cor que vai estar na sua boca Claro que de pele pra pele você vai sentir uma certa diferença Mas por ser uma embalagem transparente, automaticamente você já tem a visibilidade perfeita daquele produto A apresentação dele é muito legal O aplicador é aquele aplicadorzinho clássico que nós conseguimos ver em quase todos os batons líquido mate Não tem dificuldade nenhuma de aplicar esse batom Como vocês viram aí durante a aplicação, que ele é super prático Essa esponjinha que é o clássico de quase todos os batons líquido Você consegue aplicar sem mistério, sem segredo nenhum É muito legal, é muito importante, é muito bacana Segundo batom é o Pink Shock Sim, ele choca! Gente, ele é tipo batom de boca rosa, né? E nós vamos falar a respeito de textura e aplicação Aqui ele fala que ele é um batom líquido mate Mas se a gente perceber certinho e bonitinho Ele tem uma textura mais de mousse, ó Ele faz até umas pontinhas assim na esponjinha Então ele não é líquido Porque geralmente quando o batom é líquido ele até escorre no pincel E esse batom ele já tem uma textura mais de mousse Ele parece até meio que um gel às vezes E quando você aplica ele tem aquela sensação um pouco mais geladinha, é claro Só que ele não fica aquele batom seco Ele também não seca a ponto de ficar 100% opaco Dá até às vezes um toque meio que acetinado, sabe? Ele tem uma tranquilidade, uma facilidade pra você aplicar incrível Você consegue até aplicar uma próxima camada Ele saiu um pouquinho durante o dia Você consegue aplicar a ponto que ele não fica aquela coisa craquelada A textura dele, apesar dele estar aqui batom líquido mate Ele na verdade tem uma textura mais cremosa Uma textura meio que de mousse E também não seca totalmente A aplicação, como vocês viram, é uma aplicação super fácil Geralmente eu sempre começo pelo arco do cupido E depois vou pro restante dos lábios Mas a aplicação é super tranquila também Por ser um pincel de esponja Como a maioria dos batons Ele tem uma certa facilidade pra você aplicar A dificuldade é, por exemplo, em batons mais secos Porque quando você aplica Ele, tipo, já secou Então é bem mais difícil você conseguir consertar Se você faz um errinho Esse batom, como ele demora um pouquinho mais pra secar E ele não fica aquele seco opaco Então você consegue dar uma boa consertada durante a aplicação E como ele tem essa pegada meio que de mousse Eu prefiro mil vezes esse tipo de batom durante o meu dia a dia Porque aí eu passo e eu fico de forma confortável Agora, quando é mais festa Quando eu preciso ter um pouquinho mais de cuidado, assim, sabe Pra não transferir Eu prefiro aqueles líquido mate bem opaco mesmo Você consegue viver muito bem de uma forma super confortável Com esse tipo de batom Por causa dessa pegada mais de mousse Sim, batons vermelhos são mais difíceis de passar Mas é bom se arriscar, gente Porque fica lindo E essa cor é o Red Serene É um vermelho mais fechado Então ela fica bom em qualquer tipo de pele Fica lindo E é uma cor maravilhosa E falando em cor, vamos falar a respeito de pigmentação e cobertura Vocês conseguiram ver que em uma aplicação O batom, ele já consegue ter uma cobertura ótima Sem contar que a pigmentação dele é bem forte É uma pigmentação bem clássica mesmo De um batom vermelho Porque, gente, batom vermelho Ele não é tão simples assim de passar No entanto que conforme você vai passando Por isso que é bem importante você ter um espelho Bem próximo a você Pra que ele não fique torto Porém, no momento da aplicação Vocês conseguiram perceber Que teve um cantinho que deu uma borradinha E por causa da textura Que foi o item anterior Você consegue tirar um pouco mais rápido Porque ele não seca tão fácil assim E aí você consegue consertar Então a respeito de cobertura Que é muito importante também Porque ele não pode ficar manchado Principalmente batons escuros Geralmente quando o batom é claro Um batom mais nude Um batom mais, né Mais tranquilinho Se ele ficar um pouquinho diferente Do meio do centro Do meio do centro Do meio dos cantos Você não vai sentir tanta diferença assim Quanto um batom escuro Requisito de cobertura E pigmentação Esse batom, ele é maravilhoso Então ele vai conseguir deixar Todos os lados, né Bonitinho Com uma ótima cobertura E a pigmentação dele Que é esse vermelhão poderoso É maravilhoso Então requisito de pigmentação E cobertura, ó Aprovadíssimo Esse é o batom Of the orchids, gente Que é um rosa queimado Que eu acho lindo E particularmente em peles morenas Ele fica ainda mais bonito, gente Sério Porém, eu vou falar sobre durabilidade e fixação Ele é um batom que dura bastante Ele é um batom que dura bastante A não ser que você coma coisas mais oleosas Porque ele vai acabar saindo um pouco o centro da boca E todas as vezes que você for beber alguma coisa Você vai sentir ele transferindo sim para o copo Ó, por exemplo Eu acabei, né Já faz um tempinho que eu passei E teoricamente um batom líquido mate Ele seca entre 15 segundos a 30 segundos Enfim Esse batom não é um batom que vai secar totalmente Tudo que você for beber Ele vai acabar transferindo um pouquinho para o copo E se for uma coisa mais oleosa Ele vai acabar saindo mais fácil dos seus lábios Mas como ele não seca totalmente Ele é fácil de você dar uma retocada Então você tira aquele excesso do pincel E retoca de novo Que ele não vai ficar craquelando, ok? Porém, quando você for passar Não faça jamais isso Que é uma coisa que a gente sempre faz, né Porque se você faz isso O batom ele tende a rasgar, sabe A ficar aquela coisa meio que... E não é legal Então todas as vezes que você for retocar Principalmente um batom mate Não faça isso Porque senão você vai acabar deixando os seus lábios bem feinhos E não é uma coisa que a gente gosta, né Então, em questão de durabilidade e fixação Ele dura bem se você não for comer nada Se você não for beber nada Mas aí é muito difícil, né Porque a gente não passa o dia inteiro sem comer Então ele acaba, assim, saindo um pouco Esse é o Neon Nectarine Que é uma pegada mais coral, assim Mais alaranjada E, particularmente, eu vejo que fica bem mais bonito Em peles mais clarinhas Eu acho que casa melhor, sabe Porém, falando em fragrância Que é uma coisa muito importante Nos batons, principalmente eu acho Porque, tipo, aqueles batons com cheiro muito forte Não é uma pegada que eu gosto muito Eu acredito que tem que passar e ficar suave E, principalmente, porque tá bem próximo do nariz, né A gente não tem que ficar sentindo cheiro forte, sabe E ele, esse batom Ele tem aquele cheirinho típico de serinha mesmo, assim, sabe Cera de batom líquido, sabe Ele não tem nenhum outro tipo de cheiro E depois que você passa na boca O cheiro some E não te atrapalha em nada Então, se você tem problemas com cheiro Esse batom é super indicado Porque ele tem aquele cheirinho clássico de batom líquido, sabe E depois que você passa O cheirinho some E ele fica super tranquilo Pra você poder usar durante o dia Já essa cor é o Pink It Over Que é um rosa bem chiclete, né, gente Aquela cor, assim, que tem que gostar bastante Pra poder usar Mas é uma cor bonita E que alguns tons de pele ficam melhores do que outros Então é uma questão muito de testar batom Pra ver se vai casar com a sua pele Até porque tem algumas peles que são tons mais frios Outros mais quentes Então depende muito da cor de cada pessoa Falando agora de preço Toda essa linha da Adplay Custa R$37,00 E se a gente for ver, é basicamente O valor do mercado Que é entre R$30,00, R$35,00 Enfim, R$37,00 É um valor mais ou menos aí do mercado Então é um preço teoricamente justo Até pelas coisas que ele oferece Que é um batom muito bom E depende muito do que você quer, né, gente Não existe batom ruim Na verdade, todos os batons foram testados pela Anvisa Pelo menos aqueles que são aprovados, né Não os falsificados Mas assim, não existe batom ruim Existe o batom que você está procurando Então ele pode ser 100% opaco Ele pode ser um pouco mais cremoso Ele pode ter efeito mate É o batom que você vai conseguir aí se encaixar Essas cores, na verdade São sete cores Faltou uma cor aqui pra vocês Mas eu vou deixar ela aqui bonitinha Pra vocês conseguirem ver Essa última cor que é um roxo, né Então é uma cor bem bonita também Mas eu não tenho aqui pra poder mostrar pra vocês Mas enfim, gente Essas são as cores dessa linha da Etplay Da Mary Kay Eu espero que vocês tenham gostado desses tons E que de repente você consiga aí se identificar Mas é muito questão de gosto, né Então se vocês gostaram, gente Não esquece de dar aquele like Se vocês gostaram dessa resenha aí, dessa linha De se inscrever no canal De favoritar também aqui no sininho Me seguir nas redes sociais Tanto na fanpage quanto no instagram Enfim, pra você ver aí no meu dia a dia E me conta aqui também O que vocês acham dessa linha Se você já usou Se você já testou Então outras linhas de batom Que você queira que eu traga, tá bom? Porque nunca é tarde pra gente poder fazer resenha, né gente? Então é isso Que Deus abençoe vocês E até a próxima E até a próxima